É mais uma da BBJ Produções Bora garoto Hoje eu vou cair na bagaceira Vou dançar, fazer zoeira Fazer zoeira Um garçom traz uma gelada aí Põe aqui na minha mesa Na minha mesa Fim de semana chegou Não vai ter barra a noite inteira Hoje a noite é uma criança Eu só volto segunda-feira Segunda-feira E quer beber, quer dançar Quer curtir, quer amar Quer vir, vem E quer beber, quer dançar Quer curtir, quer amar Quer beber, quer beber, quer beber E vem, vem, vem Eu vou cair na bagaceira Pense no esquema moral Pra minha banda Pra cima Gaçom, traz uma gelada aí, põe aqui na minha mesa Na minha mesa Vem de semana chegou, vai ter farra a noite inteira Hoje a noite é uma criança, eu só volto segunda-feira Quer beber, quer dançar, quer curtir, quer amar, quer vir, vem Quer beber, quer dançar, quer curtir, quer amar, quer vir, vem Quer beber, quer dançar, quer curtir, quer amar, quer vir, vem E quer bebê, quer dançar, quer curtir, quer amar, quer vim, vem Quer bebê, quer dançar, quer curtir, quer amar, quer vim, vem Quer beber, quer dançar, quer curtir, quer amar Quer vir, vem, 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 vem Mais uma BBJ Produções, Sandro Rezende e Juscelino Quer viver